A sociedade brasileira é naturalmente violenta. Isso está para qualquer lado que você olha. Muitas vezes as pessoas se revoltam mais quando a sua vida melhorou. Esse ódio que a gente vê em redes sociais, ele sempre existiu. O Brasil sempre viveu numa crise, eu me lembro desde pequeno a crise. De faltar comida no supermercado. O Brasil já viveu momentos assim e dá uma certa tristeza. A gente vê que não consegue se livrar muito disso. O honesto, o cidadão, o trabalhador, passou a ser o bobinho. O bom é o malandro, é o que leva vantagem, é o Vila Rica. É um período de desolação, como se você tivesse passado por uma grande guerra emocional. Nunca vi crise igual a essa que a gente vive hoje. A gente acompanha a política desde 1974. Essa é a nossa pior crise. A campanha de 2014 transformou o país num fla-flu. Então hoje o que a gente tem é o lado direito do Maracanã contra o lado esquerdo do Maracanã, um odiando o outro. Eu quero que alguém me mostre do PT qual é o cara que é governo dos pobres, como eles dizem. Ser negro no Brasil é uma coisa totalmente diferente. Você vai sofrer preconceito sim. Eu acho que a falta de esperança é o que está acontecendo hoje. E a falta de esperança te promove a raiva. A nossa Constituição não prevê um governo essencialmente militar, não. Então ele tinha o apoio das massas, ele tinha a moral de ter sido presidente, ele poderia ter sido o maior presidente da história do Brasil. Não adianta mudar de lugar. Quem tem que mudar é o Brasil mesmo. Não somos nós. Brasil, meu Brasil, brasileiro, pulado e sonreiro, vou cantar aqui dos meus versos. Brasil, santa, barriga, pão morrer, que fatiga, o Brasil, tudo meu amor, terra de nosso Senhor.